Vocês, é para munir vocês para fazerem, para participarem, para usarem dessa técnica, dessas técnicas nas outras disciplinas. São ferramentas que nós estamos munindo vocês, para que vocês façam nas outras disciplinas de projeto urbano, de projeto arquitetônico, que pode ser humanizado, que pode ser colorido, que pode ser croquisado, pode ser usado na criação de um projeto. Então, nas primeiras aulas, nós estudamos a técnica de construir um desenho. Não precisa de mais práticas, mas pelo menos é a introdução. Eu estou usando o skets, o VATS. Então, vocês podem utilizar o VATS, querendo falar comigo, e nós vamos conversando dessa forma. É como acontecia nas aulas anteriores. Na aula passada, nós passamos uma técnica que era utilizada no escritório do paisagista Bule Max, muito conhecido no Brasil, que trabalhava com grandes nomes da arquitetura. Nós tivemos contato com essa técnica através do nosso estágio na Prefeitura Municipal de Blumenau, onde é utilizado o lápis aquarelável e a cera. E é legal, e é muito legal a técnica, porque ela nos permite um leque de cores e de criatividade. Então, na aula passada, vocês fizeram a casa que vocês construíram na prova, em perspectiva Dois Pontos de Fuga, para que nós não tivéssemos o trabalho. Nós usamos esse desenho da casa da prova. Hoje, nós vamos fazer um desenho, um croquis da paisagem da cidade, que também vocês vão utilizar muito nas aulas do planejamento urbano, ou no paisagismo de um edifício ou de uma casa que vocês forem fazer ali nas disciplinas, ali na frente, e também na vida profissional. Então, nós passamos, ao longo da semana, em um ponto da cidade do Rio de Janeiro, na década de 1940. Justificando essa fotografia, aparentemente histórica, porque ela nos permitiu e nos deixa um espaço para criação. Então, hoje nós vamos desenhar essa paisagem. Eu espero que todos tenham conseguido fazer um xerox. Eu já fiz o meu. Daqui a pouco eu vou ligar a gravação pelo celular, que é melhor. E vocês colhem em cima dessa foto um papel transparente. E nós vamos usar o lápis nesse papel transparente. Nós vamos usar dois papéis transparentes. Nessa aula de hoje, que não vai ter introdução em nada, nós já vamos começar a trabalhar, porque é muito trabalho que nós vamos fazer. Nós vamos desenhar tudo o que pudermos, de maneira estilizada, o que nós conseguimos dessa fotografia. Nós vamos copiar ela. Eu colei o papel transparente em cima da foto e nós vamos copiar ela. Vocês lembram-se que numa construção anterior, num desenho anterior, eu pedi para vocês olharem no Google Earth, procurar uma paisagem de um ponto de fuga, reproduzir aquela paisagem e mudar alguma coisa nela. Aqui nós vamos copiar com papel transparente em cima, como nós fazíamos lá na escola, lá no primário. Nós vamos copiar os casarões antigos. E na parte da rua, 15 de novembro, e naquele espaço, na frente do ponto Chico, nós vamos criar alguma coisa, algum projeto. Ou árvores, ou pessoas, ou carros. Da maneira que vocês souberem, até na metade da aula, esse desenho precisa estar pronto. E depois, nós vamos colorir esse desenho. Todo mundo conseguiu o material. Tá, Inato, conseguiu? Tudo ok? Podemos começar? Eu vou ligar agora? Sim, legal. Muito bem. Eu vou ligar agora a câmera, que é o meu celular, em cima do papel. Vocês colem, enquanto eu preparo aqui, vocês preparam ali, duas folhas transparentes. vocês vão colar. Eu peguei uma fita durex, colei para não ficar dançando, a primeira folha transparente em cima dessa foto, e com o lápis, nós vamos desenhar, nós vamos criar. Depois, nós vamos tirar essa fotografia fora, e vamos colar o outro desenho, a outra folha transparente em cima daquilo que nós criamos com o lápis, e aí nós vamos copiar a filmagem. Alguma dúvida? Então, nós vamos botar a filmagem agora no celular. Vamos focalizar aqui. Vocês já vão colando a folha transparente ali. e fizeram o xerox, e colo a folha invisível em cima, e vamos reproduzir com o lápis. Eu imagino que, ou com o lápis, ou com a lapiseira, mais ou menos a forma daquilo que existe, com o lápis, que dá para a gente, reconhecendo o croquis, por exemplo, eu estou fazendo o ponto chique agora, que depois vai dar para reconhecer no croquis, que isso ali é o perfil do ponto chique, que não precisa entrar nos detalhes, nos detalhes, mas só passar a ideia de que esse é o volume do ponto chique. Eu estava falando antes também que nós conseguimos, nós conseguimos as, conseguimos as canetas nanquinhas compactas, e hoje não vai ter desenho borrado, como foi na primeira aula, que nós usamos o que nós tínhamos aqui, né? Então, vocês vão fazendo esse desenho, que é bem relaxante, é bem tranquila, pode botar uma musiquinha, que depois nós vamos pegar essa folha transparente, e vamos separar, e vamos colocar outra por cima, e fazer então com o nanquim. Por que que nós estamos fazendo isso aqui? Porque aqui nós vamos criar alguma coisa na paisagem existente. nós vamos criar alguma coisa de proposta. Quando lá na frente vocês estiverem fazendo o projeto urbano, vocês vão fazer alguma coisa de proposição, de proposta. é bem rápido, ó, traços rápidos, soltem a mão, não fique com a mão presa, às vezes a gente tem medo de estragar o papel, quanto mais solta a mão, mais leve e fluídico acontece o desenho. Então, ao reproduzir o casarão existente, vocês não precisam se ater a todos os detalhes. O importante é você criar, isso é um croquis, tá? O importante é criar um perfil, um skyline, uma linha direcionável que consegue fazer a leitura daquilo ali. Deixa eu ver se você está focado aqui. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver fazendo, ó, eu estou com o VATS ligado, tá? Qualquer coisa, coloque ali no VATS. Eu estou riscando o casaril existente, que alguns deles ainda estão lá hoje, e eu vou fazer uma proposta de uso para essa rua 15 de novembro. para quem é de longe, é uma das primeiras ruas que aconteceram ali em Rio do Sul. Tem muitas casas históricas e chega ali os automóveis e carros de outros municípios que muitas vezes cruzam o Rio do Sul para ir para a praia. Usam como corredor, que é um espaço histórico, não param, só incham o trânsito para ir para a praia. Só passam ali, o pessoal do Alto Vale, aonde nós temos lá fora uma rodovia de fluxo rápido, uma arterial, que é a BR-470, e que poderia ser usada para fazer esse papel. Então, são as observações que o arquiteto e o urbanista vai fazendo ao olhar a cidade. E se nós quisermos mostrar alguma coisa disso depois, a gente precisa fazer um croquis. Se a gente quer comunicar através do desenho, a gente precisa fazer um croquis disso. Está dando para fazer, turma? Vocês estão conseguindo? Rafaela? Legal, Pedro. Obrigada. Isso. A Rafaela chegou. A Rafa está ali. Deixa eu ver quem está tudo ali. Eu não consigo ver vocês na sala. Ô, Rafa, quantos estão na sala? Doze anos. Ah, que bom! Eu também perdi as minhas lapiseiras com a era do computador e eu estou fazendo com o lápis. Mas o lápis vai ficando bojudo. aqui atrás tem uma montanha. Aqui atrás tem uma montanha. Rafa, quando tu fez aquele desenho lá da Suíça, tu lembra? Sim. Quando vocês pegaram o Google Earth para desenhar aquele ponto de fuga, vocês podem observar que aqui nós também temos um ponto de fuga. Um ponto de fuga na rua 15 de novembro. E esse ponto de fuga nós vamos utilizar na nossa criação, no que nós vamos propor ali. Eu, no meu desenho, eu vou propor retirar essas duas pistas retas, na minha ideia, e vou fazer um caminho aonde o carro e as pessoas podem compartilhar um caminho compartilhado. E para fazer isso, eu vou fazer um caminho sinuoso dentro da rua 15. E para fazer isso, eu vou considerar esse ponto de fuga. Vocês observem como existe um ponto de fuga também. como aqueles que vocês fizeram naquele desenho da Street View e, Rafaela, você pegou lá na Suíça até. Aí, quando você fez aquele desenho, você não desenhou todos os detalhes. Você desenhou alguma coisa que você lembra que aqui tem o ponto chique, aqui tem essa esquina com os casarios aqui. Mas o que me interessa mostrar é o meu croquis do meu projeto que eu vou fazer aqui. E é por isso que eu estou fazendo isso aqui com o lápis. Depois, nós vamos colar por cima o outro transparente daí para jogar o nanquim, para desenhar com o nanquim. e aí Legal. Vocês observaram que tem um ponto de fuga na rua 15 de novembro, que é essa rua de topo? Agora, nós já sabemos trabalhar com ponto de fuga. Então, moral da história. Quando vocês estiverem lá nos projetos urbanos, arquitetônicos, e os professores solicitarem que vocês façam um projeto de intervenção em determinada área, vocês vão lá naquela área, vocês vão fazer uma fotografia de como vocês querem mostrar a ideia de vocês, e vocês vão colocar esse vegetal por cima, ou esse papel transparente, e vão começar a riscar esse croquis. Porque isso é uma brincadeira para colocar a ideia de uma proposta no papel, que depois vai ser colocada num projeto melhor detalhado. Mas, quando nós queremos apresentar uma ideia, nós colocamos assim no papel, guarda essa ideia, apresenta essa ideia. Aliás, deixa eu contar para vocês. Essa semana, eu vi um pontilhão da Estrada de Ferro que está sendo inserido num projeto urbanístico de Blumenau, e eu percebi que eles estavam fazendo uns muros de gosto duvidoso próximo a esse pontilhão restaurado, e eu me manifestei publicamente e disse que isso não ia ficar bom. E eu fiz todo o acompanhamento desse resgate, e com isso eu peguei e fiz exatamente isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Eu vou até pegar o desenho para mostrar. E encaminhei as pessoas responsáveis. Olha, exatamente, eu peguei uma foto, esse aqui é o lápis, e depois eu coloquei outro vegetal por cima desse desenho, e fiz com o nanquim e colori, e enviei aos responsáveis. É uma ideia, e me parece que eles vão usar essa ideia, vão tirar aquele muro de concreto de lá. Então, esse desenho rápido, ele é um croquis que pode ter muita importância na hora de, não só palavras, mas nos manifestarmos visualmente também. Vocês estão vendo o papel? É que eu vou começar a desenhar a minha ideia aqui, e eu gostaria que vocês vissem o procedimento. Vocês conseguem visualizar? Sim, dá para ver. Tá, então, nós temos esse ponto de fuga, e eu não gostaria de ter essa, eu gostaria de criar meandros, eu gostaria de criar nichos, vibrações diferentes, movimentos diferentes nessa paisagem. Falando nisso, Júlia, você recebeu o conceito de nuances? Sim, prova, muito obrigada. É a mesma coisa que tom mesmo, e pode ser usado fora do desenho também, são opções, né, variações, né? Então, aqui, eu vou querer fazer isso aqui, eu vou querer fazer isso aqui vibrando, eu vou querer fazer, então, eu faço um eixo dessa rua, eu faço um eixo, e faço a mão livre, ó. Vocês podem trabalhar a mão livre isso. Sem medo de ser feliz, sem medo de, ó, porque aqui é um papel tipo rascunho. A gente pode riscar várias vezes, até acertar aquilo que nós queremos fazer. Porque não é esse aqui que vai predominar. Digamos que eu faça uma pista aqui no meio, com, para os carros. Eu não quero mais que toda a rua 15 seja ocupado com carros. E nessas partes fora da rua, fora da pista de rodagem, eu quero humanizar. Eu quero essa calçada cair fora, isso ganha um tratamento só. Por exemplo, no meio dessa curva, eu tô falando só assim pra vocês, ó, nós temos um ponto de fuga. Então, tudo vem nesse ponto de fuga. No meio dessa curva aqui, eu tô criando, tá, gente? A gente vai criando com o lápis. Todo o elemento vertical é vertical, nesses desenhos. Tudo é vertical, nada tomba. Então, vocês tomem cuidado. Quando vocês vão fazer desenho, vocês vão fazer uma parede de uma casa, começa a cair pro lado esquerdo, pro lado direito. E a mesma coisa com as árvores ou com a vegetação. Tem que ser vertical, tem que acompanhar. Então, aqui eu quero colocar uma vegetação, onde tá essa curva maior. E aqui nessa outra curva, eu também quero colocar uma vegetação dentro dessa escala aqui. Então, aqui dentro, a gente já não vê mais nada, porque é uma copa de uma árvore. Não vê mais casarão nenhum aqui. Esqueci de pegar o espanador. Aqui atrás, nessa outra curva, também vem uma vegetação. Figuras humanas. Aí, como é que nós fazemos a figura humana? Se aqui nós temos uma altura de porta, a figura humana é um pouquinho menor que essa altura de porta. As portas das edificações existentes nas fotos nos possibilitam... Vamos supor que isso aqui é tudo calçadão. Aqui tem uma figura humana. Aqui tem uma figura humana desse tamanho, mais ou menos. Então, aqui eu posso fazer uma figura humana mais ou menos desse tamanho. A cabecinha. Aí, a gente faz aquilo que nós já falamos. As pernocas, o bracinho, a camisetinha. Depois a gente vê. Basta a sujeirinha da altura de dois metros de altura pra gente saber como isso aqui tá no ponto de fuga. Tu podes orientar esse ponto de fuga a figura humana lá atrás. É um pouquinho menor, ó. Aí, aqui, se a gente faz uma caixa pra fazer um carro. O carro a gente começa a fazer a partir de uma caixa. Utilizando aquele ponto de fuga. Se tu tem a figura humana ali, tem que ser um pouco maior. A figura humana vai te dar o tamanho do carro que vai tá aqui. Ela vai ter que entrar nesse carro, né? Então, eu já posso perceber que a minha rua está um pouco... Pode sujar bastante o desenho assim, ó. O que vai... O que vai a limpo vai ser com nanquim depois na outra folha que nós colocarmos por cima. Esse carro deve um pouquinho pra lá. Se essa figura humana tem desse tamanho, aqui tá no mesmo tamanho, aqui vai ter uma outra. Bota pra cá, bota pra cá. Aqui seria o tamanho de uma figura humana aqui. Mas, como eu quero ela mais aqui, com o ponto de fuga eu trago ela mais pra cá, ó. Ela vai ser maior. Podem fazer e como vocês sabem fazer, tá, gente? E assim, essa folha aqui, ó, ela pode ficar bem suja. Porque depois, quando nós colocarmos o papel transparente em cima, nós vamos botar os... Nós vamos desenhar com nanquim aquilo que nós desejamos. se tu acha que o desenho tá torto aqui de um lado, depois tu pode corrigir quando tu tiver passando a limpo. Ó, por exemplo, por exemplo, esse automóvel aqui, eu acho que ele tá muito pequeno. Eu posso aumentar ele aqui no próprio desenho. Ele não tá de acordo com o óleo. e aí e aí e aí e aí as Então, isso aqui vocês podem fazer em qualquer trabalho de vocês, de projeto, qualquer. Vocês batam foto daquilo que vocês querem propor, coloca a folha transparente por cima, e depois de todo o desenho pronto, colorido, vocês escaneiam e acrescentem no relatório, ou no desenho escrito, digitalizem, né? Isso valoriza muito o trabalho, economiza palavras de explicação, porque o professor vai ver, as pessoas que folhearem vão ver, vão perceber o que você está querendo fazer. A imagem e a fotografia comunicam e vale um caminhão de palavras. As palavras ainda são interpretadas conforme o entendimento de cada um. O desenho, ele é claro, ele mostra, é isso e pronto. Então, quando você está numa reuniãozinha, tem um guardanapo, e você pode explicar isso através de um croquis, esse guardanapo é um documento. É um documento. E aí Você vai usar o scanfão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Com que a pessoa que olha esse croquis tenha uma noção do local que é. Nós sabemos que a rua é 15 de novembro. Nós vamos colocar mais pessoas nesse canto aqui. Vamos colocar mais pessoas. Vamos utilizar o ponto de fuga. Vamos lá. Vamos colocar uma garotinha. Vamos colocar uma garotinha aqui. Vamos colocar uma garotinha aqui. Esse é um croquis feito agora rapidamente para nós termos uma noção de como nós vamos passar o nanquim por cima e trabalhar a pintura com lápis aquarelável e cera. Rafaela, conseguisse fazer? Eu vou citar os nomes para ter uma ideia porque eu não vejo vocês. Eu não tenho ideia de como vocês estão trabalhando ali. Está ok? Estou sem meu papel vegetal. Eu peguei uma manteiga que é muito escura. Daí está meio ruim, mas eu estou conseguindo. Ah, eu tenho certeza que você vai conseguir. Ah, como eu queria ter a possibilidade de distribuir esse vegetal. Júlia, conseguisse? Kalani? Estou fazendo, Prão. Eu posso continuar aqui o processo com vocês? Pode. Pedro, Paulo, como é que está as coisas? Amanda. Amanda botou uma foto ali e apagou, né, Amanda? Não, é que eu fui mandar uma mensagem em um grupo e mandei no grupo errado. Ah, tu! Ó, eu tirei o desenho. Então, aqui nós temos a foto. E aqui nós temos o croquis. A foto e o croquis. Então, isso vocês podem utilizar. Vocês podem utilizarem em qualquer outro trabalho de projeto. E agora, nós vamos pegar um papel novo e colocar em cima desse croquis. Pegar uma fita. Eu gosto de prender, porque daí isso não fica dançando ali. Na semana passada, nós ficamos com o desenho... O desenho dançando. Aí, tínhamos que cuidar com caneta nanquim vazando. Mas hoje, hoje a gente se arrumou um pouquinho melhor. Olha o que a gente... Nós vemos. Nós vemos um rascunho. Ali, eu sei o que eu quero reproduzir e sei o que eu não quero. Por exemplo, a figura humana ficou em cima da paginação do piso. Eu sei o que eu vou reproduzir com o nanquim. Eu não vou reproduzir todas as linhas que eu desenhei aqui. Aqui do lado, eu podia arriscar à vontade, mudar, diminuir, aumentar. E agora, nesse momento, eu vou desenhar com a caneta nanquim por cima. Primeiro, utilizando a caneta bem fina. E depois, nós vamos criar a sensação de volumetria, utilizando as canetas com outras espessuras. Esse é a benzina, para limpar o vegetal. A benzina tem um cheiro forte. A cera também. Então, aqui nós temos a caneta 02. A caneta 01. Alguém de vocês me falou que comprou a caneta 005. Isso deve ser legal. Bem fininha, 005. Eu vou procurar. E vocês estão se organizando para comprar essas canetas ali na loja? Achei legal isso. Teve outra pessoa que comentou que comprou... 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 Se inscreva no canal. 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 É um pouco complicado. E deveria ter menos traços para a gente não mostrar. Mas eu quero mostrar que essa via pode ser em curva. E ela vai ser em curva dentro da rua 15 de novembro. E os demais ambientes vão ser humanizados para as pessoas. Então, eu quero mostrar essa ideia. Então, eu quero mostrar essa ideia, tá? Alguma dúvida, vocês perguntem. Repetindo que aqui, para fazer isso, nós desenhamos com lápis no papel, em cima da fotografia desse local. E desenhamos os principais pontos que lembravam e que dava as características a essa região de Rio do Sul, que é uma parte bem histórica. Aqui, 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 que apresenta alguns casarões. Então, a gente faz alguns, tem o aspecto que lembra mais a identidade da região. A gente coloca esses elementos no desenho, para que as pessoas reconheçam mais ou menos aonde é o local dessa ideia, dessa proposta de croquis de projeto. E o nosso elemento mais forte aqui é o casarão do Ponto Cheio. Propriedade do seu Jair Wolstein, que vem restaurando esse patrimônio histórico arquitetônico de Rio do Sul, praticamente sozinho, com a sua família. Com o casaril que já existe, na hora da pintura, nós vamos deixar em branco todo o casaril. A gente só desenha o perfil deles, com meia dúzia de linhas, e o casaril no nosso croquis, a gente deixa sem lápis aquarelável. Onde nós vamos usar o lápis aquarelável? No céu, que é o skyline, na paisagem natural e na proposta. O casaril é só para passar uma ideia e para criar a identidade desse lugar, através das principais linhas. Por isso que não precisa detalhar muito. E o próprio detalhamento em demasia pode criar uma coisa muito carregada e rebuscada. Olha como eu estou desenhando aqui, com traços rápidos, leves, com a canetinha deslizando assim, displicentemente. Parece que você está fazendo aquilo ali com o maior domínio da caneta. Nós vamos detalhar aí o croquis, a nossa ideia. Alguma dúvida, pergunte, tá bom? Tu consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Sim. Mas, Grazi, você consegue me ouvir? Sim, assim, ó. Fica, volta, fica, volta. Mas, por exemplo, tu não precisa ficar sempre conectada. Então, tu continua desenhando ali. E se vier qualquer dúvida, venha ali pelo VATS e pergunta. Mas eu acho importante que vocês participem desse momento da aula. Tá? E qualquer dúvida, pergunta ali. Mas, vamos torcer que tu não vai cair. E viva a internet ruim, né? Eu também ainda não saí correndo daqui com o equipamento. Na aula da semana passada, foi triste de ver. Assessorando equipes de trabalho. A última equipe. Aí eles falando, não estou conseguindo ouvir você. Não estamos ouvindo. Tá fraco. Aconteceu conosco uma vez também. Com a nossa turma aqui. E aí eu fui com... Com tudo isso aqui lá pra trás. Perdeu um monte de tempo. Todo mundo quietinho. Alguns com a internet em consolações. São os nomes. Oi? Eu posso comprar o tamanho da porta do Pontific? Se você pode mudar? É. Você mudaria... O tipo dela? Porque eu... Nesse nosso trabalho, a porta do ponto chique está servindo de escala pra figura humana. Aí tu não perde... Aí tu não perde essa referência, tá? Não. Assim, de altura não mudaria. Só de largura mesmo. Não, tranquilo. Fala pro seu Jair depois. Pôs se ele deixa. É assim, ó. Você tem a figura humana, né? Eu vou pegar aqui a tua foto. Posso? Posso pegar a tua foto? E vou colocar no quadro negro. No nosso quadro, tá? E vou conectar aqui. Eu vou conectar no computador. Então, tem um colega de vocês que tá perguntando como é que faz a proporção da fonte. E essa explicação, de repente, pode ser válida pra vocês também, tá? Você tá fazendo uma proposta do equipamento urbano. E você não sabe como fazer pra colocar o tamanho do croquis. Pedro, você falou... Deixa eu ver aqui. Não pro... Tu falou não pro... Como faço as proporções da fonte? Eu posso copiar, Pedro? Boa, né? É muito equipamento pra gente trabalhar junto, tá? É muito... Tu vê, eu tive que sair do computador. Então, aqui, ó. Agora vamos ver a fonte, o equipamento. Então, aqui tu tem... Obrigada por avisar, tá, Pedro? Então, aqui nós temos o ponto de fuga. Ele vai nos orientar pro tamanho da fonte. E a tua figura humana ficou bem certa. Ficou muito legal. Se nós sabemos que essa porta tem mais ou menos 2,10 ou 2,20 de altura, Nós vamos usar de novo o tamanho da porta, tá? Pra ter um parâmetro de tamanho. Então, esse tamanho aqui é mais ou menos 2,20 de altura, que é o tamanho da porta. Deitado, também a gente pode pegar mais ou menos 2,20 de altura, que é o tamanho da fonte que tu deseja. Fala no vácuo pra mim. Qual é o tamanho da fonte, 2,20 de altura, que é o tamanho da fonte, 2,20 de altura, que é o tamanho da fonte que tu queres, tá? 3 metros. 3 metros. 3 metros. 3 metros pra tu ter uma noção, uma largura de uma porta de garagem aproximada. Então, se aqui tem 2 metros, a gente aumenta um pouquinho. Se aqui tem 2,30 de altura, 2,20 de altura, nós aumentamos um pouquinho o tamanho da nossa fonte. A proporção dela no chão. Se você quer colocar mais ou menos ela aqui atrás... Vou colocar uma torta que consiga ver. Se quiser colocar ela aqui atrás... Que bom que tu entendeu. Não é um prazer, não é um prazer. Não precisa agradecer. Tu podes afastar ela pro meio, tu podes brincar com ela, mas tu sabes, mais ou menos, que é esse tamanho aqui. Então, tu podes brincando, porque tu tá com o lápis. Aquilo lá serve só como parâmetro. Tu puxa aqui, mais ou menos, pro tamanho que tu queres. Tu faz um X aqui dentro. Agora eu vou acelerar, tá? Faz um X aqui dentro, fininho, linhas auxiliares. Faz um X e faz um X. Aí tu sabes. Gente, alguém sabe notícia do Emanuel? Emanuel também gostava de desenho. Dois terços desse... Um... Divide em três partes esse diagonal aqui. Todas elas dividem em três partes. No um, você liga o arco que tá em perspectiva. Aí o outro, divide em três partes. Uma, duas, três. Aí no um, tu faz o arco em perspectiva. Mais ou menos. Mais ou menos. Depois a gente acerta com o lápis e com a mão livre. Divide em três partes, mais ou menos. Vai ali, faz o outro arco. Arco. E o último arco também, um, um. Divide em três partes, num um. Então aí, aí depois constrói com a mão livre. Levanta e faz a fonte que tu queres. E essa é a proporção em torno de três metros. Que bom que você compreendeu. Mais alguma dúvida não, né? Então eu volto lá pro desenho. Isso. Então, agora nós temos mais ou menos o desenho com o nanquim. Nós vamos começar a colorir pela parte de trás. Vocês continuem. Nós vamos começar a colorir pela parte de trás. Deixa eu só acender mais alguma coisa aqui. Tá bom. Aí nós tiramos o nosso rascunho. Nós prendemos o nosso rascunho do vegetal. E ficamos só com o desenho do nanquim. Aqui tá o nosso desenho, ó. Riscado, todo riscado. Olha lá pra quem fez o desenho todo riscado e pediu desculpas. É assim mesmo. Ali a gente pode tudo. Aqui é que nós selecionamos o que nós vamos desenhar. Olha o que nós desenhamos e o rascunho. Esse é um croquê. E agora vem a técnica da pintura do papel do lápis aquarelável. Não precisa fazer perfeito, tá? O importante é que vocês aprendam a técnica. Gravem pra fazer depois com os outros trabalhos. Deixa eu ver quem tá lá. Isso. Eu sempre gosto de começar a pintar pelo céu. Porque o céu deixa a parte branca... Andei separando os lápis. O céu deixa a parte branca pra nós definir. Eu deixo sempre aquelas cores que nós temos que definir alguma coisa pro final. Porque nós damos vida ao contexto, à realidade existente, à natureza. E nós deixamos, por último, que nós temos que decidir no âmbito criação. Então, a gente pega os lápis de azuis. E eu vou ver o que é que eu vou colocar nesse céu. Agora... Hoje eu vou procurar prestar atenção pra não misturar na frente e atrás as pinturas. Como eu fiz a outra vez. Eu vou marcar este lado. Então, quando tiver ao contrário, é porque não é deste lado. Aqui o papel transparente e vegetal. Aqui não é deste lado. Geralmente, próximo às edificações, eu gosto de utilizar mais forte, mais azul, mais escuro. Aqui está com um grafite um pouco duro. Grafite duro pode machucar o vegetal e depois, na hora de... Na hora de misturar com a cera, isso pode prejudicar um pouco o trabalho final. Vocês lembram que nós podemos fazer nuvens de algodão com os lápis? Então, eu já vou dar uma forma, mais ou menos, de onde é que eu quero nuvens aqui. Eu quero nuvens aqui. Quero nuvens aqui. E aqui também. E aqui também. Gente... Tem que cuidar pra pintar o lado certo. Tem que cuidar pra não pintar no lado errado. Qualquer dúvida, perguntem. Próximas às construções, eu aperto, pressiono um pouquinho mais. Pra deixar um pouco mais de pigmento escuro. Aqui eu quero uma nuvem, nuvens de algodão. Mas, próximas às edificações, eu perco e deixo um pouquinho mais escuro. Júlia, ali no teu desenho que você fez, tu pode... Vale pra todos. Vocês fizeram o desenho de lápis. Vocês fizeram o desenho... E aí, vocês vão colocar o vegetal por cima e reproduzir com o nanquim. Na hora da reprodução, aquele desenho que tá feito com grafite, pode ser um suporte de uma coisa melhor. Tu pode modificar na hora que tu tá fazendo com grafite. Se tu tá bem solta com a mão, assim... Se quiser viajar um pouquinho... O próprio nanquim, tu usa como suporte o desenho a lápis, mas você pode modificar fazendo uma coisa diferente ali. Tipo vegetação, tipo roupa da pessoa... A pessoa humana, se vocês colocam só o volumezinho do corpo dela, é mais interessante do que só o palitinho. Porque a gente deixa a figura humana branquinha também no desenho. E não interfere e isso não dá pra fazer geralmente com um palitinho. Com o passar do tempo, tente preencher esse calango mais magrinho com um pouco de espessura. Vamos misturar e fazer um céu bem diferente. Um, um... Tá. Vou pegar um pouco de preto pra escurecer um pouquinho... Um pouquinho a... Eu escureço um pouquinho aqui na linha do horizonte, porque daí solta mais e dá mais moldura... Aquele desenho que eu realmente quero mostrar. O casaril vai ficar branco, mas a minha proposta vai acender no meio disso. Ó, isso aqui ó, é na parte de trás. Agora eu vou pegar a cera, pra quem não acompanhou. A cera eu fui lá pegar um pote... Sabe como eu faço? Eu chacoalho aqui ó... Aí molho a tampinha... A tampinha já vem com a cera que eu preciso, tá? Tirando ela, ela tem a cera que eu vou usar ó... Aí não precisa pegar... Pegar... Um recipiente próprio pra isso. E nós usamos... Algodão... E cotonete. Então agora nós vamos... Deixar isso mais homogêneo. Molhamos só um pouquinho, pra não inundar e pra fazer... Porque através do cotonete nós temos que fazer a mistura desses tons que nós colocamos... Aqui. Que não foi um tom só de azul. Aqui já ficou um pouquinho mais molhado ó... Já me comprometeu um pouco. Então a gente tem que achar o meio termo entre a quantia de cera... E a gente vai sentindo... Nós vamos sentindo quando que isso tá... Quase ficando seco... Aí nós vamos pegar um pedacinho de algodão pra dar o arremate nisso. Eu tô comentando pra aqueles que não estavam na aula passada. Se deixar secar manchado assim a gente não consegue mais limpar. Mas transformar isso num desenho homogêneo. Como agora tá quase sequinho eu vou pegar um pedacinho de algodão. Vou pegar um pedacinho de algodão. E vou distribuir... E vou distribuir melhor isso. Bem leve. Bem leve. Bem leve. Pra não tirar... O... A cor. Pra não tirar... Como é que a gente fala quando tem no lápis? É o... Como é que nós falamos? O pigmento. É, é o pigmento. Senão a gente limpa. E tudo é questão de ir experimentando. É, obrigada. É... Aí... Ali eu passei o algodão porque já tava quase seco, tá? A gente não pode deixar secar. Senão a gente não consegue fazer esse trabalho de deixar homogêneo a cor. E aí na medida que vocês vão trabalhando, vocês vão sentindo a pressão... A melhor pressão pra colocar ali. Ó, aqui ainda tá úmido. Então tá bom pra mim. Eu tenho tempo ainda de trabalhar mais um pouco. Olha a nuvem, como vai ficando a nuvem, ó. Agora eu vou pegar o algodãozinho de novo. Essa tá um pouco molhada, aí a minha pressão vai ter que ser menor. Eu continuo, porque eu não posso deixar ficar uma coisa... Um risco aqui no meio, que eu tava trabalhando aqui, trabalhei primeiro. Então eu vou misturando isso pra não deixar esse risco. Já vou dando a forma na nuvem, vou invadindo um pouquinho com esse algodão sujo de pigmento. Ó, já vou entrando ali um pouquinho. Já vai fazendo as bolinhas de algodão. Aqui é a mesma coisa. Aqui ainda ficou um traço, ó. Nós não podemos, no céu não existe um traço. É porque tem duas etapas de trabalho ali. Aí a gente vai pegar a borracha agora, e vamos limpar o excedente dessa brincadeira. A borracha, pra quem não tava na outra aula, ela destaca e limpa o pigmento e deixa a peça branca. Então, a parte onde não tem a pintura, a gente pega a borracha. Por exemplo, aqui fora dos traços, eu não quero que a pintura venha. Eu tenho meu limite de desenho aqui. Hoje eu tenho que passar a mão assim que eu esqueci de pegar o espanador. Na nuvem, eu posso deixar esse algodão um pouquinho mais branco em algumas partes, limpando um pouquinho lá dentro. Posso até fazer uns traços que eu amo. Limpa onde não é pra ter. Agora eu vou mostrar pra vocês o lado certo do desenho, como fica. Olha aqui, ó. Lá atrás, nós temos uma montanha. Na paisagem da cidade, quando nós efetuamos desenhos, o que está mais longe, geralmente, tem o traço mais fino. E o que está mais perto é representado com um traço com um gabarito mais grosso. E na cor, o que está mais próximo tem a cor mais viva e mais acesa. E o que está mais longe tem muito cinza na cor. Então, se nós temos lá atrás uma montanha muito longe, essa montanha, ela não vai ser representada da forma... Na cor verde, ela vai ser representada com o verde acinzentado. Vocês sabem que nós não temos muito verde acinzentado. Então, nós vamos trabalhar com verde, cinza e preto. E nós vamos reproduzir essa montanha lá atrás. Vamos colorir essa montanha lá atrás. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Então, eu já pego um verde que já tem um pouco, bastante de cinza. Pra não ter tanto trabalho. Mas, se vocês não tiverem esse verde, é só pegar qualquer verde e ir experimentando cinza e preto. Porque o lápis aquarelável permite... Esse que nós estamos usando aqui ainda... Ainda está muito claro. Eu vou usar preto em cima. Porque o que está longe fica... Mais escuro em tons de cinza. Na paisagem natural. Até pode-se dizer que é mais cinza que verde. Eu observo muito através das fotografias também. E no desenho também. Agora, nós vamos pegar o preto. E vamos usar o preto. Todos bem? Aí, todo mundo trabalhando. Depois, eu vou criar uma tarefa, uma atividade, onde vocês colocam os desenhos de vocês. Então, vocês colocam os desenhos de vocês. E o momento da dúvida é agora, tá, gente? Não tenho... E eu acho interessante quando vocês têm dúvida. Porque ao explicar ela, mesmo que eu tenho que desligar aqui e fazer ali... Eu, às vezes, estou sanando a dúvida de outra pessoa também que está com a mesma dúvida. E a gente vai, assim, trabalhando. Nós não temos noção se está ocorrendo, se está indo bem ali. Então, vocês estariam me ajudando. Dizendo se tem a dúvida. E aí, a gente esclarece. Eu diria até mais ainda. Observando minhas fotos de paisagem e de arquitetura. O morro que está longe, ele tem muito de azul também. Eu não sei se isso pega da cor do céu. Porque o céu... Eu me lembro quando uma professora de geografia, na quinta série, fez nós olharmos para fora. E perguntou que cor que era o céu, né? Se ela fez a pergunta, eu pensei aí, deve ter alguma pegadinha. Aí, eu falei, não tem cor nenhuma. A cor parece ser azul por conta da distância que tem. Então, essa distância azulada das montanhas também pode ser a distância. Que deixa meio azuladinho, verde. Curiosa para ver tua foto, Grazi. Olha que legal. Muito legal, Grazi. Onde está a figura? Lojas, lanchonetes, tudo fechado. Essa árvore, eu vou fazê-la de uma cor. Não quer dizer que a outra árvore vai ter a mesma cor. Essa árvore, digamos que é de uma espécie. A outra vai ser um pouquinho mais clara. Vamos diferenciar essa arborização. Lá atrás, é como as montanhas. Quanto mais trás, quanto mais atrás, mais escuro é. E aqui nós vamos colocar algum floral dentro dela. Qual é as cores de pata de vaca. Vou colocar o floral. Qualquer coisa, vocês chamem. Vocês chamem no Vax, tá? É a hora do lanche da piazada. Qualquer coisa, vocês chamem ao Vax, tá? Eventualmente. Não. Então, eu vou fazer uma... Não, presta bem atenção como fazer, vai fazendo. Depois eu vou editar esse filme com as melhores imagens pra vocês terem para um suporte. Eu vou criar uma atividade e vocês vão entregar até a aula que vem. Pode entregar até atrasado, mas aí vocês sabem que tem um ponto a menos, né? Gente, tem muitos de vocês que estão devendo trabalho. Eu tô bem preocupada, assim. Eu não fico feliz com isso. Então, vocês podem fazer esses trabalhos, podem entregarem, tá? Não fico com receio. O chato é ficar sem a nota. Sem a nota e sem a prática do exercício. Porque eu acho que o objetivo maior mesmo não é nem a nota. É vocês efetuarem o exercício. Eu sei que tem dois. O Emanuel e o Leandro. Preciso ligar pro Leandro. Leandro também tinha vontade de fazer, mas... Pra três aulas ele não aparece. Não, não tem. Aqui eu também não fiquei contente com a cor da árvore Eu vou misturando até conseguir a cor que eu desejo Eu sei como é que eu quero Eu sei como é que eu estou fazendo com tons diferentes Para mostrar que eu tenho espécies de arborização de vegetação diferente Então eu não preciso pintar todas as árvores com o mesmo tom Eu posso misturar e criar O lápis acorelável permite isso que eu crie nuances diferentes Esse meu cotonete está muito molhado Então nós temos o céu e a vegetação colorido Digamos que a pista de automóvel seja de blocos de concreto Digamos que Como que nós colocaríamos nos blocos de concreto ali? Vamos colocar com um tom diferente Não vamos colocar cinza Cinza, 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 cinza Vamos tentar inventar um tom diferente Então a gente usa o fundo que é cinza Mas nele nós vamos fazer uma mistura de alguma coisa Para criar um tom Aliás, toda essa paginação pode ser diferente Como acontece em algumas cidades Onde tem um urbanismo Para as pessoas E com responsabilidade Com preocupação Com o conforto dessas pessoas E seu convívio junto aos automóveis Geralmente não existe desníveis Geralmente não existe desníveis da pista de rodagem com as calçadas E só muda, na verdade, é o tipo E a cor E a textura da paginação A paginação a gente chama de paginação O desenho que nós damos aos pisos Então, nos locais e nas cidades Aonde se faz um estudo detalhado disso A paginação de caminhos de pessoas De bicicletas e de automóveis Não tem desníveis abruptos Como nós vemos, às vezes Muito abruptos Não tem nem lugar para cadeirantes Então a gente cria Só no desenho e na textura Uma coisa diferenciada Onde pode passar os carros Onde pode passar as pessoas Mas geralmente são espaços compartilhados E o motorista dos carros Respeitam as pessoas e os ciclistas A velocidade geralmente Como deveria ser aqui no Brasil também Porque o Código Brasileiro de Trânsito CLT Determina Que vias locais A velocidade não deve ultrapassar As 50 km por hora O que nós vemos nas principais cidades É Nas principais não Em todas as cidades Aonde há um Há um entendimento Grupal Que os espaços são dos carros E a velocidade por eles feita O cara que anda devagar É porque não está Respeitando a via Porque não tem noção Vai passear em outro lugar Os xingamentos que a gente ouve por ali E na verdade As vias locais Não deveriam ter Velocidades maiores Que 50 km por hora Como acontece nas cidades desenvolvidas Velocidades maiores Que 50 km por hora São em vias de ligação Entre bairros E olha lá E nas troncais E nas autobans Tipo na Alemanha As autobans Já podem Até uma velocidade maior Mas quando tu entra Num Dorf Ou num Burg Você é multado Você é multado Se ultrapassa 50 km por hora E se tem um ciclista Na frente Tem que ir no ritmo Do ciclista Sem xingar a mãe dele Tem que ir no ritmo Do ciclista Porque lá tem A hierarquia De quem ocupa as vias Primeiro O pedestre Depois o ciclista Depois a moto O automóvel O ônibus O caminhão E por ali vai Então não há necessidade De fazer desníveis Na pista Da pista de rodagem Com o caminho Do pedestre Isso faz parte Da educação Coletiva Do consciente Coletivo A pessoa já nasce Já cresce Sabendo que assim É a lei Ao contrário Da terra Dos campeões Da Fórmula 1 Então aqui Nós colocamos Uma pista De rodagem Do automóvel Uma cor diferenciada E de repente Do mesmo nível Da calçada Que vai ter ao lado Vamos limpar Um pouquinho As cores Que invadiu A outra Aqui desse lado Eu fiz uma paginação Mesmo Para ficar diferente Então vamos Vamos fazer Um digamos Que é tijoleta Ou petit-pavê Materiais Que permitam A permeabilização A impermeabilização Que permitam A água da chuva Penetrar na terra O asfalto Nas vias Locais de cidade Deveria ser A última opção O asfalto É usado Só em vias Com velocidade maior Que 50 por hora Em vias Interbairros Ou vias Intermunicipais Ou mesmo Vias federais Que é Vias Interestaduais Em vias Locais Preferência Usar material Que permita Esse local Ficar permeável Ou entrar água A água Entrar no solo Então a gente faz Uma paginação Essa aqui é muito forte Acho que é o mesmo Eu quero uma cor Mais Eu vou colocar Um pouco de marrom Aqui Diferencio Então aqui a gente Imagina que seja Um tipo De pavimentação Isso aqui Digamos que É a pavimentação Das calçadas Que nós estamos Sugerindo Aí você joga Outro tipo Aqui E vai criando Um movimento A melhor maneira De nós vermos A cidade É através De fotografias Porque quando Nós estamos Passando Nós observamos A cidade E o nosso olho E a nossa atenção Consegue só Determinados locais Quando o foco Está num Num casarão Ou numa arquitetura Ou num banco Ou num conflito De cidade Ou num jardim Nós só conseguimos Ainda mais se nós estivermos Em movimento Num carro Ou a pé Ou de bicicleta E quando nós fazemos A fotografia Nós podemos Ficar parado Parados Relaxados Observando O conjunto Daquela fotografia Realmente Como um conjunto Se realmente Esse conjunto Está Em harmonia Se Se ele atende As funções Se os caminhos Realmente Estão Estão Contribuindo Para a fluidez Principalmente Da pessoa Das pessoas Se existe Espaços Para todos Os modais Eu já vou terminar Aqui a calçada Já mostro Para vocês Pedro Está conseguindo? Responde No VATS Por favor A Graça Também Mostre os desenhos No VATS Vocês já estão Passando o NANQI? Graça Está dando certo Com a caneta? Sim, prof Legal Obrigada E através Das cores Nós podemos Ir ligando Esses nuances Também Ou cores Complementares Que são afins Dentro da paisagem Ou cores No tom degradê Nuanças Que se Combinam Entre si Eu acho Que eu vou Pintar O Ponto chique Que a gente Sabe da cor Dele, né? Aí nós Demarcamos Realmente Essa paisagem Pedro Pedro Não respondeu O Paulo Saiu Porque a internet Estava ruim Tomara que ele Consiga fazer No desenho Passado Da casa Da prova Eu esqueci De pintar A varanda Da casa Quero ver Se vocês vão Lembrar De pintar A varanda Da casa Aí a gente Espalha Com o algodão Vamos ver No céu Se passar Por cima Da figura Humana Não tem Problema Porque nós Vamos limpar Com a borracha Agora a gente Pega a borracha Dá uma Limpadinha Depois a gente Pode cortar Certinho Fora Eu vou Esse tronco De árvore Eu lembrei disso Porque eu tava Esquecendo Dos troncos De árvore E a madeira A madeira Desses bancos Em volta A gente pode Escurecer Também Mais Escuro A madeira Mais escura É o IP Como tirar Os nossos IPs Né O IP É uma árvore Que demora Muito A crescer Eu plantei Uma aqui Há 12 anos Atrás Agora Que a leão Jovem Eu descobri O ano Passado Que ele é Amarelo Vocês estão Vocês estão Se dando bem Com a cera E com o aquarelável Gente Vocês conseguiram Fazer legal Essa técnica Vocês podem Usar em mapas Pode desenhar O mapa Assim no vegetal E colorir O que vocês quiserem Por exemplo Mais tarde Vocês vão ter O plano diretor Para apresentar As manchas De zoneamento Né Rapidinho Passa o aquarelável Ali em cima Quando vocês chegarem Lá Vocês lembram Disso Faz um pedacinho De papel Depois digitaliza E bota no trabalho Gente Gente Vocês são Vocês estão De parabéns De permanecer Na aula Vocês estão Acompanhando Eu percebo A evolução Eu percebo O interesse Quem aprende Quem busca O conhecimento E quem permanece É aqueles Que vão fazer O diferencial Ali na frente Isso não é Para nós Os professores É para vocês Mesmo Então vocês Insiste No aprendizado Vocês buscam E deixam A gente Muito contente E com vontade De preparar Mais aula Eu resolvi Pintar Só o ponto chique Porque tem Uma expressão Que vocês vão Aprender Nas semestres Da frente Que eu uso Muito e gosto Que é aquele Elemento Ou aquela Arquitetura Que demarca Um lugar Chama atenção No lugar Geralmente As torres Das igrejas São Ou uma montanha Ou um monumento Ou um banco Diferente Ou uma curva De rio Ou uma arquitetura Igual essa Do ponto chique Que nós chamamos De pontos focais Então ele Chama muito Atenção Marca Uma parte Da cidade Uma paisagem Da cidade Do lado Ao contrário Como é que nós Buscamos as cores Do ponto chique Vamos escurecer Mais um pouquinho Dessas telhas Que são muito Antigas Mesmo que o senhor Jair esteja lá Fetuando a manutenção Permanente Constante Ele Sua mãe Helena As duas pessoas Que merecem Aplausos Agora nós vamos Misturar Essas coisas Não As duas questões Aplausos Eu Para as duas questões Queéta Que ali As duas estações Jair Meu os Trader Da cidade Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A aula já está terminando. Nós queremos terminar esse desenho para mostrar para vocês que vão continuar trabalhando em casa. Depois nós vamos criar uma atividade. Vocês podem usar essa aula como suporte. Mas, tendo qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato via VATS. Que eu atendo, que eu respondo. Qualquer dúvida. Então, o objetivo da aula hoje era ensinar vocês como iniciar um croquis de desenho de paisagem urbana. Vocês precisam desenhar qualquer coisa dentro de uma proposta, sem medo. Então, aqui eu vendei sombras. Vamos fazer umas sombras das pessoas. Isso aqui tem a sombra. Aqui atrás tem muita sombra, porque tá nos fundos. Usa o dedinho, como nós já prendemos. Nesses edifícios mais atrás, a gente pode limpar com o dedinho de grafite. Porque, digamos, que eles estão mais nos fundos. E aí, nós limpamos esse aqui da frente. Que pode ficar todo branquinho. Gente, dá um tchau pra mim antes de ir embora, tá bom? Já foram tudo? Já estou sozinha. Eu vejo que foram tudo... Nada. E ceste... Todas ali. Todas trabalhando. Então, uma boa... Concentradas nas cores. Claro. E eu tenho muita alegria que vocês ficam até... Eu quero mostrar o desenho pra vocês que ficaram até o final. Depois eu vou fotografar e colocar na nossa turma, tá? Alguns não conseguiram ficar até o final por conta da internet. Entraram em contato, porque eu acho que é uma pena, mas é uma das saídas que nós temos de continuar. Onde eu botei o preto aqui. Mas chega essa hora, acho que todo mundo vai pros cursos e realmente sobrecarrega. Tudo. Sobrecarrega tudo. Eu quero mostrar o desenho pra vocês, tá? Cada desenho é um desenho. Esse aqui é o mais rápido que eu escolho pra fazer. Como eu falei, é pra mostrar a técnica. Tinha um curso aí que eu dava perspectiva. Faz mais de 10 anos que eu ensinava perspectiva também. E eu passei essa técnica. Como não tinha tempo pra desenhar, e nós estávamos em encontro... Encontro... Encontro de verdade, assim, né? Então... Eu pegava e xerocava um desenho meu em papel... Em papel... Fazia 20 xerox ou 30 xerox. E em papel vegetal. Então, a nossa aula era só colorir. Eu tenho fotos dessa época. Era muito divertido. Eu levava o papel vegetal. Eu fazia um desenho. Eu fazia só o desenho. E levava o vegetal... Ia no xerox e pedia... Pra eles xerocarem o desenho no papel vegetal. Aí botava a música. E as pessoas desenhavam ouvindo música, conversando. E aprendiam a técnica da aquarela. Outro dia, uma dessas alunas entrou em contato comigo. Quando viu no meu Face. Eu repassava novamente. Achei bem legal. Tem um gato meando ali fora. Tem um gato meando ali fora. Já vou mostrar o desenho pra vocês, gente. Eu vou cortar aqui já pra limpar todo esse manuseio. Pra mostrar só o desenho pra vocês. A folha fica toda marcada. Aí a gente deixa só o desenho assim. Digitaliza. Eu vou até digitalizar. Pra vocês olharem. E coloca no projeto. Coloca no texto. Pra ilustrar. Uma ideia. Cortei torto. Deixa eu cortar reto. Desenho pra cortar preto. Quem estiver olhando. Olha como é que fica. Vocês estão olhando? Sim. Simpro. Eu resolvi acender o ponto chique. Podem ver que não tem o detalhe. Aqueles detalhes, sabe? Só a cor que lembra. A parte das nossas ideias. Que nós queremos ocupar a Rua 15. De uma forma diferente. De uma forma diferente. E aí E aí E aí O que é isso?